Eu quero convidar também a se juntar nessa conversa, Lídia Brito e Alivaldo Barbosa, a deputada federal Margarete Coelho. Ela está em Brasília e conversa conosco através de videoconferência aqui no nosso Jornal do Piauí. Deputada federal Margarete Coelho, boa tarde para a senhora. Obrigado por atender aqui o nosso convite. Olhando para todo esse cenário, deputada, a senhora que é uma liderança importante do Progressistas, como deve se portar o partido, como a senhora como liderança se comporta e como enxerga esses desdobramentos do afastamento do Partido dos Trabalhadores do Progressistas. Muito boa tarde, Joelson. Muito boa tarde, Lídia. Meu querido Alivaldo Barbosa, muito obrigada pela oportunidade. Acho, Joelson, que você usou o termo correto. Eu acho que não se trata de um rompimento, a minha convicção é essa, do que eu conheço e do que eu convivo proximamente. Talvez eu seja uma das pessoas que conviva mais proximamente com o Ciro e com o Elton Dias. Com ambos, tenho a melhor relação de amizade, de parceria, de companheirismo. Fiz minhas eleições todas, menos a de deputada estadual primeira, juntamente com o Elton, e juntamente com o PT e juntamente com o meu querido Progressistas. Acho que o momento das eleições municipais, esse momento pré-eleitoral, ele provoca realmente um certo desgaste. Nós temos alguns municípios onde progressistas e trabalhadores não estarão no mesmo palanque, pelo contrário, estarão em palanques opostos, palanques realmente inconciliáveis em alguns municípios. Mas conheço ambos e sei que eles entendem a responsabilidade que tem com o Estado do Piauí. Fizeram uma parceria em 2018 para recolocar o Piauí no caminho do desenvolvimento. E com todos os problemas que se viveu em economia, momentos drásticos que nós vivemos, como impeachment e tudo, os dois partidos se mantiveram trabalhando colaborativamente pelo Estado do Piauí. Mas eu também digo sempre uma coisa. Nós temos, na questão, nesse regime presidencialista que nós temos, nós às vezes esperamos uma única grande liderança com toda uma base coordenada. No caso do Piauí, nós temos o governador Wellington Dias, um grande líder, qualquer pesquisa no Estado do Piauí vai apontar isso, presidente de um grande partido, um partido com uma grande bancada federal. Da mesma forma, nós temos o senador Ciro Nogueira, um dos políticos que mais tem trabalhado pelo Estado do Piauí, de longe o político que mais trouxe recursos e que continua trazendo recursos para o Estado do Piauí, também líder de uma sigla que está ali entre a quarta e a quinta maior sigla do Brasil. Então, são dois grandes líderes. Não há uma relação de subordinação e subordinado. Há uma relação de cooperação. E, repito, conhecendo ambos, o que eu acredito é que esse momento municipal haverá, sim, um afastamento pelos desacertos que há em alguns pontos, mas também queria dizer que se há, vamos dizer, palanques diferentes em alguns municípios, há palanques juntos, unidos em outros. E eu tenho certeza que, conhecendo os dois grandes estadistas que eu conheço, esse convívio será, vamos dizer, pautado por esta responsabilidade que eles têm com o nosso Estado. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo um afastamento em decorrência das questões municipais, das eleições municipais, mas sempre esperando e na certeza de vê-los unidos pelo Piauí. ...do Cidadeverde.com. Boa tarde, deputada Margarete Coelho. Deputada, o senador Ciro Nogueira afirma que tem um projeto de modernização para o Piauí. Os progressistas chegaram a apresentar aquela carta pedindo uma reforma administrativa. Não teve espaço na gestão do governador Wellington Dias para essa proposta progressista de modernização? Olha, veja, a forma que o Progressistas encontrou de trabalhar pelo Estado do Piauí foi a bancada inteira unida, a bancada federal, a bancada estadual, dando todo o suporte ao governo Wellington Dias. E aqui em Brasília, nós levando os recursos necessários, as parcerias necessárias para o Estado se desenvolver. O Progressistas tem sua forma de administrar, tem seu plano de gestão, tem seu conteúdo programático que está no nosso estatuto. O Partido dos Trabalhadores também tem o dele. Quem está na gestão é o governador Wellington Dias. Então, tem a forma dele administrar. Mas isso não impede também que nós, como parceiros e como aliados e como responsáveis por a formação deste governo, que nós também tenhamos uma opinião, que diverjamos, vale-me Deus, que hajam divergências aqui e ali, divergências pontuais, e que elas sejam colocadas com muita sinceridade. Volto a dizer, não há uma relação aqui de dependência, de subordinação. Há uma relação de cooperação, de participação, igualitariamente e fraternalmente também. Há um afastamento agora, ouvimos os dois falarem, e parece que isso está claro. Agora, em nenhum momento ouvimos os dois dizerem que estão, vamos dizer assim, que um não irá ser contributivo com o outro. E o que eu acredito é, o chamado do Piauí, por Ciro e por Wellington, será sempre ouvido. Boa tarde, a senhora fala com muita propriedade sobre essa possibilidade de união, até com base na sua própria terra natal, São Raimundo Nonato, onde lá a PT e progressistas estão do mesmo lado, na administração, e tudo indica estarão também na campanha eleitoral que virá pela frente este ano. Agora, a senhora, pelo que vejo também, vai trabalhar pela manutenção do progressistas, da base aliada ao governador Wellington Dias, é isso? Olha, eu vou trabalhar, Elivaldo, sempre por essa grande consertação, por essa grande união em favor do Estado do Piauí. Eu sei a importância dos dois. Ciro é mais que um líder, para mim. O Ciro é uma pessoa muito próxima, muito querida, todo mundo sabe disso. O Wellington, todo mundo conhece o nosso relacionamento, como nós nos entendemos bem. Não tenho o que reclamar da minha participação na gestão dele como vice-governadora, tive espaço para falar. Claro que nem tudo que eu disse, que nem tudo que eu pleiteei, foi atendido. Claro que não, não é assim. Não é assim que a banda toca. Mas as divergências são completamente conciliáveis. E eu acho que assim permanecem. O que eu posso dizer é que eu vou continuar nesses dois grandes líderes unidos pelo Piauí. Lídia Brito, Cidadeverde.com Deputada, nos bastidores se afirma que os deputados do partido não seguiriam, todos os deputados não seguiriam a determinação do senador Ciro Nogueira, caso essa determinação seja de entregar os cargos, de sair, de fato, do governo de Wellington Dias. A senhora tem conversado com todos os parlamentares, a senhora também tem uma irmã como secretária no governo. Se essa for a decisão, os progressistas sairão juntos? Olha, eu não participei da reunião que houve na residência do deputado Júlio Arco Verde. Eu estou em Brasília. Estou aqui, Lídia, toda trabalhada no Covid. Está vendo aqui a aparência da pessoa que está com nove dias de Covid. Não participei, talvez até em consideração a esse meu estado de saúde. Não fui sequer informada dessa reunião. Mas conheço o senador Ciro Nogueira e tenho absoluta certeza que ele jamais faria esse tipo de cobrança do partido. O Ciro é muito democrático na gestão do partido. Ele sempre respeitou a autonomia de cada um. É o jeito do Ciro ser, do Ciro administrar. Ele é de muito diálogo. O Ciro é assertivo. Ele é assertivo, mas ele é extremamente democrático. E até o presente momento, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, pelo menos comigo e que eu saiba com o deputado Elisaías, com a prefeita Carmelita, o senador Ciro em momento nenhum fez esse tipo de cobrança, fez esse tipo de proposta. Também não acredito que o governador Wellington Dias vá exigir esse tipo de posição. Conheço os dois, sei como é que eles são, sei como é que eles trabalham. Nós compusemos, aliás, sim, nós compusemos o governo Wellington Dias no começo. Todos lembram da questão da nomeação da secretária do meio ambiente e em que ambiente se deu. A Sádia está por um critério técnico. Ela é pós-doutora em educação ambiental. O governador Wellington Dias tem um grande projeto para a área ambiental do estado do Piauí, tem consciência da responsabilidade. Eu gosto de dizer que o estado do Piauí é um estado preservado. E é assim que o governador pretende. E tem diversos projetos que estão em andamento na secretaria de meio ambiente que eu tenho certeza que ele continuará confiando na Sádia para levar adiante. O governador Wellington Dias não tratou comigo desse assunto. Falei com o governador um pouco, acho que na terça-feira, terça ou quarta-feira, hoje é quinta, né? Na terça-feira falei com o governador Wellington Dias aqui. Tratamos de pautas de interesse do estado em nível nacional. Mais uma vez ele me pedindo para acompanhar demandas do estado e, como sempre, eu colocando o meu mandato à disposição. E é assim que nós vamos permanecer. É assim que nós vamos permanecer. Vamos ter essa convicção, termos essa percepção de que nesse momento, no momento de pandemia, no momento pré-eleitoral, vão haver desacertos, vai haver município onde não vamos poder estar juntos? Vamos. Mas, na minha cidade, como você mencionou, a relação com o Partido dos Trabalhadores é excelente e nós pretendemos que assim permaneça, pela contribuição que o partido deu e que pode dar para a gestão daquele município. Então, nós temos que fazer uma visão recortada de cada questão. O senador Ciro não pediu, não exigiu e não acredito que ele o faça. Então, deputada, só para completar também, a senhora também não acredita que o governador Wellington Dias inicie uma série de exonerações por conta desse assunto. Olha, eu não conversei com o governador Wellington Dias depois desse anúncio, depois daquele vídeo dele, depois do vídeo do senador Ciro. Falei com ele aqui ontem, né, conversei com o senador ontem e realmente eu não, não se tocou nesse assunto, pelo contrário, o que o governador me solicitou foi mais uma vez de trabalhar pelo Piauí. Me disse que tem pautas, marcamos na próxima segunda-feira quando eu já esteja com muita fé em Deus, com alta do Covid, já possa me aproximar das pessoas de termos, né, de colocarmos essa pauta em dia. Mas, repito, isso antes da entrevista dos vídeos de ambos. Deputada, queria agora aproveitar esse momento que estamos chegando ao fim da nossa entrevista para conversar com a senhora sobre o seu estado de saúde. A senhora foi diagnosticada com Covid-19 já há nove dias. Como é que a senhora está e como é que tem se recuperado da doença? Olha, Joelson, não é uma gripezinha não, viu? Mesmo os sintomas leves, é uma gripe forte. Eu tive muita indisposição, ainda estou passando por isso, muita indisposição, muita dor de ouvido, muita dor de garganta, sinusite, uma prostração enorme, mas estamos vencendo, não tive nenhum sinal de agravamento, nada de comprometimento pulmonar, nada de comprometimento da minha saturação, da respiração, está tudo dentro de uma evolução de quadro leve, mas eu estou meio baqueada. e a senhora permanece em Brasília, todo esse período de isolamento que a senhora está observando, será, está sendo aí em Brasília, e aí a senhora tem previsão de quando poderá voltar às atividades? Pois é, eu fui alçada, fui alvejada em pleno voo, eu gosto de dizer, eu estava bem, vim para Brasília para umas pautas que o presidente Rodrigo Maia me convocou, nós tínhamos a votação do Fundeb e nós tínhamos aquela missão que o presidente anunciou, me pediu que coordenasse a questão de uma conferência, de uma reorganização do SUS e vim para essas conversas, para esses diálogos e aqui fui diagnosticada, então tive que permanecer aqui em isolamento, estou bem acompanhada pelos médicos da Câmara e vários amigos, deputados médicos que moram aqui no mesmo prédio, eu estou numa residência funcional, eu moro num apartamento da Câmara e aqui no prédio tem vários médicos, estou muito bem assistida, muito bem acompanhada, minha família diariamente também em contato, mas vou esperar o resultado porque é uma doença estranha, no nono dia, décimo dia, você já esperava entrar na fase de declínio, mas não, é na hora que seu organismo mais se ressente, parece que o organismo vai cansando da luta e vai assim que os médicos disseram, eu estou louca para voltar para o Piauí, para fazer as conversas, as composições, está num momento muito nervoso no interior e eu tenho certeza que meus amigos estão precisando de mim, da minha participação, da minha palavra, peço a vocês que me ouvem, muita paciência, eu vou participar da campanha de cada um, desse momento de composições de chapas que é uma hora importantíssima para a eleição, montar chapa, compor, coligações, enfim, todos precisando da minha participação e eu com muita vontade de voltar para o meu estado, de passar um tempinho no sul do estado, de passar um tempinho aí em Teresina, organizando esses quadros municipais. Deputada Margarete Coelho, deputada federal pelo Partido Progressistas, obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje, desejamos boa recuperação, saúde para a senhora, obrigado pela entrevista. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de falar com o povo do meu Piauí, mandar um abraço muito apertado, aquele abraço de Covid, aquele abraço de longe, mas, e vamos esperar que tudo se resolva, que tudo se esclareça, que as coisas procurem seu lugar, as coisas sabem o seu lugar e às vezes elas mesmas se providenciam. Tá certo, muito obrigado, deputada federal, Margarete Coelho, obrigado pela entrevista.